Bom gente, hoje eu vou nesse chino daqui ó Que é enorme A gente se perde aí dentro Bom pessoal, olha só as minhas comprinhas lá da loja dos chinos E antes que eu esqueça Você que tá chegando no meu canal Não se esqueça de dar o meu joinha, de se inscrever E vocês que já estão aí comigo Muitíssimo obrigada Pelo carinho e por me acompanharem sempre Gente, é muito grande isso aqui Tem de tudo Esse é um dos maiores Aqui é a parte de roupas Fantasias Um montão de coisas Aniversários Aqui tudo pra scrapbook Lindo 1,95€ Que bonito 9,95€ Bonita Tão grande essa tenda que cansa E de um... Parece um supermercado Aqui é a parte toda de ferramentas Encontrou Sim, uma lixa para madeira É cada vassoura bonitinha Olha essa De florzinha Vou levar essa vassoura aqui Que é grande Aí eu termino de limpar mais rápido a casa Comprar vassoura pra mim é um problema Porque eu sou alta E os cabos são tudo pequenos Aí tem o cabo extensível É assim Compra só o cabo pra colocar na vassoura Noventa e cinco cêntimos Um euro e cinquenta E aí eu mudo Entendeu? Vou levar essa caneca pela metade Porque eu tomo metade do café Gente, eu comprei isso daqui lá No Tinus É aquela... Aquele emborrachadozinho Sabe? Que a gente pode dar várias utilidades pra ele Colocar em prateleira Fazer joguinho americano Colocar na mesa Enfim Foram dois metros Por dois euros e vinte Também trouxe Esse paninho de cozinha Que custou cinquenta cêntimos Eu gosto pra secar a mão na cozinha Essa espatulazinha de silicone Que eu tenho várias Eu gosto muito dela Um euro O fuê Que o meu fuê pequenininho desse Já tava enferrujando Porque eu também comprei no Chino Mas foi há quase dois anos atrás, né? Então já tava na hora de mudar Porque no Tinus Não vai ser coisa de inox Um euro e cinquenta Esse rolinho de pintar por um euro Doze velinhas da fininha por oitenta e cinco cêntimos Essa é de maçã Cinco folhas de papel de seda Por setenta e cinco cêntimos Eu gosto pra botar em presente Essa tabuazinha aqui Que aqui na Galícia é muito usada Foi oitenta e cinco cêntimos É usada pra colocar o pulpo É, o polvo Aquele molusco lá cheio de perna Eles servem a mesa Com essa tabuazinha Que tem vários tamanhos Também trouxe esses preguinhos Pra colocar na parede Ele vem em vários tamanhos Você pode escolher lá Eu escolhi esse pequenininho Ele vem com uma chavezinha aqui Que você segura a chavezinha aqui E bate com o martelo Pra não bater nos dedos E esse é pra colocar coisa Que não seja muito pesada na parede É super útil aqui Setenta e cinco cêntimos Essa lã Que custou um euro e oitenta Eu gosto dela pra fazer cabelinho Das minhas bonecas Essa folha de scrapbook Que ela é dupla face Foi sessenta cêntimos E o que eu mais gostei de tudo Foi esse tecido, gente Que eu fiquei apaixonada Quando vi Fiquei enlouquecida A louca do tecido, né? Quando vê um tecido Já quer comprar Não sabe nem o que é que vai fazer Veio um metro e meio Por um de largura Por três euros E noventa e cinco Então tá ótimo de preço Porque numa loja Eu não vou conseguir comprar Esse tecido Um metro por três euros Olha só É daquele rústico E ele tem esses emblemazinhos A torre Muito bonitinho Não sei ainda o que vou fazer Nem ideia do que vou fazer Mas eu vou fazer algo Depois eu mostro pra vocês Gente, muitíssimo obrigado Pela companhia Por assistir E não se esqueçam De dar o meu joinha aí Que vocês sabem Que ajuda muito Na divulgação do canal, né? Um beijo bem grande Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto